Música Paulão, você tinha que conhecer, assim, essa figura. De que Farnes? Apesar do nome, ele se chamava Farnésio Dutra. Você pode imaginar um nome assim, Farnésio, no recreio, na escola. Como é que você ia chamar o companheiro, o menino? O Paulo, a Farnésio é ruim. Mas nunca conhecia uma pessoa tão mansa, tão delicada quanto o Dick Farnes. Eu lembro que eu estava em casa uma manhã, toca o telefone, era o Lúcio Alves, chorando do outro lado. Perdemos nosso amiguinho, o Farno, perdemos... O Dick tinha morrido. Mas o Dick fez uma escola incrível na música brasileira. Desde o comecinho dos anos 40, ele gravou Copacabana, Marina. Principalmente, o Dick me contava muito. Me contava sempre que ele tinha ganho um chapéu do Frank Sinatra. Então, era uma das relíquias dele. Ele é irmão, não sei se sabe, Paulão, irmão do Sil Farnes. Um artista do cinema brasileiro. E ele tinha um clube aqui. Ele foi e voltou mil vezes para os Estados Unidos. E tinha um clube aqui com o nome dele. Farne Sinatra Farne Fã Clube. E vamos deixar ele contar. Atenção, Paulão. É aquilo que ele repara na delicadeza dele. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. É claro que a música brasileira sofreu uma influência muito grande do jazz. Ou melhor, da música americana. Só para dar um exemplo. Essa música aqui. E vamos lá. 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 Uma música romântica. feita em 46. Mas já naquela época. E vamos lá. 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 Se você quer... Eu falei de Dorival Caymmi e Tom Jobim, dois compositores que eu adoro. Agora, o princípio da minha carreira, eu quero dizer a público que devo a uma dupla, que naquela época eram famosos, José Maria de Abreu e Jair Amorim. Vocês sabem, vocês conhecem essa música. Não me pergunte a razão, não me atormente demais. Falou por meu coração, tudo acabou, nada mais. Sinto muito, mulher, mas é tarde. Nesta chama de amor, já não arde. Faça de conta que eu, sou como alguém que morreu. Como a fumaça que passa e se esgarça a voar no ar. Uma história incolou, foi aquela. Um capítulo a mais, de novela. Nossa comédia acabou, sem aplauso sequer. Quando o pano baixou, numa cena banal. Põe-se um ponto final. Põe-se um ponto final. Uma história incolou, foi aquela. Um capítulo a mais, de novela. Um capítulo a mais, de novela. Um capítulo a mais, de novela. Um capítulo a mais. Um capítulo a mais. E continuando, a mesma dupla fez essa composição pra mim. Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar Alguém sempre meu, de olhar como teu, que me faça sonhar Amores eu sei, na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei, como desejo a ti Se tudo acabou, se o amor já passou, há de o sonho ficar Sozinho estarei, e alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter, e o novo romance viver Mas sei que também, assim como tu, mas ninguém Se tudo acabou, se o amor já passou Há de o sonho ficar, sozinho estarei E alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter, e o novo romance viver Mas sei que também, assim como tu, mas ninguém Assim como tu, mas ninguém E na mesma época, tinha uma figura muito conhecida no Rio, um baixinho Naquela época já tinha cabelo bem grisalho E hoje está, ainda continua a pessoa bacana que é, que é o Braguinha, João de Barro E naquela época, em 46 também, ele me mostrou uma música Que insistiu muito pra eu gravar, e que hoje todos vocês conhecem E se quiser, também faz um corinho, não tem nada Fiz meu rancho na beira do rio Meu amor foi comigo morar E na rede, nas noites de frio Meu bem me abraçava, pra me agasalhar Mas agora, meu Deus, vou-me embora Vou-me embora e não sei se vou voltar A saudade nas noites de frio Em meu peito vazio Irá se aninhar A saudade é dor pungente, morena A saudade mata gente, morena A saudade é dor pungente, morena A saudade mata gente A saudade é dor pungente, morena Fiz meu rancho na beira do rio Meu amor foi comigo morar E na rede nas noites de frio Meu bem me abraçava pra me agasalhar Mas agora, meu Deus, vou-me embora Vou-me embora e não sei se vou voltar A saudade nas noites de frio E meu peito vazio irá se aninhar A saudade é dor pungente, morena A saudade mata a gente, morena A saudade é dor pungente, morena A saudade mata a gente Agora, pulando um pouquinho pra 52, gravei a primeira música de um grande amigo meu E um compositor famoso que passou muitos anos nos Estados Unidos Que é Luiz Bonfá Luiz Bonfá fez uma música Pra eu gravar com o nome de Perdido de amor Perdido estou Perdido de amor Por você Por você Amar seu olhar Seus lábios beijar É viver Perdido de amor Perdido de amor Perdido estou Por você Por você Seu beijo sensual Seu beijo sensual Carice ideal Não posso esquecer Não posso esquecer E vivo a sonhar Seu nome a chamar Seu nome a chamar Só penso em você Perdido de amor Perdido de amor Por você Perdido de amor 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 Perdido estou por você Seu beijo sensual, cariça ideal Não posso esquecer E vivo a sonhar Se eu não me achamar Só penso em você Perdido de amor Perdido estou por você E mais adiante, em 59, eu tive um programa aqui em São Paulo Programa de televisão, que era o Dick Farney Show Um dos canais E nesse programa eu tive como convidado Meu grande amigo Tom Jobim E no ar, durante o programa Ele me ofereceu uma música Que eu gravei em primeira mão Este seu olhar Quando encontro o meu Fala de umas coisas que eu não posso acreditar Doce é sonhar, é pensar que você Gosta de mim Como eu de você Mas a ilusão Quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou Sonhou demais Oh, se eu pudesse entender O que dizem os seus olhos O que dizem os seus olhos O que dizem as coisas que eu não posso acreditar O que dizem as coisas que eu não posso acreditar Este seu olhar Quando encontro o meu Fala de umas coisas que eu não posso acreditar Doce é sonhar, é pensar que você Gosta de mim Como eu de você Mas a ilusão Quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou Sonhou demais Oh, se eu pudesse entender O que dizem os seus olhos Vocês não sabem Mas eu comecei a minha carreira artística Como pianista Desde garotinho E papai ficava em cima de mim Porque ele era um pianista clássico Compositor E me ensinou Deu as primeiras noções De clássico No piano Então ele queria Que eu estudasse muitas horas por dia E eu ficava lá E quando ele saia Para ele não ficar zangado comigo Eu tocava assim Naquela época Eu ouvia muita música americana Estava muito em voga O Charleston E quando ele saia Música Música Mas para mostrar a vocês que o jazz é uma música tão bem feita que eles tiveram uma influência muito grande do clássico, isso é o jazz moderno e o clássico começando, quer dizer, a base era formada assim de Bach, por exemplo e um número de jazz muito famoso, que o compositor é George Sheeran, compôs uma música em homenagem a Bach Música 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 Uma canoa vai Correndo no rio vai Uma canoa vai Correndo no rio vai Veio de Minas e agora Travessa a baía de nosso Senhor Traz um barqueiro que volta Pra ver seu amor Cantando ele diz São Francisco Eu sou feliz Ó rio Do meu país Veio de Minas e agora Travessa a baía de nosso Senhor Traz um barqueiro que volta Pra ver seu amor Cantando ele diz São Francisco Eu sou feliz Ó rio Do meu país Uma canoa vai Correndo no rio vai Uma canoa vai Correndo no rio vai Um compositor paulista A quem eu devo um grande sucesso Hervé Cordovil Todos nós temos na vida Um caso Uma loira Você Você também tem Uma loira é um frasco de perfume Que evapora É o aroma De uma pétala de flor Espuma fervilhante de champanhe Numa taça muito branca de cristal É um sonho É um sonho Um poema Você já teve na vida Um caso Uma loira Pois eu Eu tive também Uma loira é um frasco de perfume Que evapora É o aroma De uma pétala de flor Espuma fervilhante de champanhe Numa taça muito branca de cristal É um sonho Um poema Você já teve na vida Um caso Uma loira Pois eu Tenho direito, né? Eu tive também Eu tive também E agora Não tem solução Dorival Caymmi Aconteceu Aconteceu O novo amor Que não podia acontecer Não era hora Não era hora de amar Só a paz E eu O que esperava Nunca mais amar Nunca mais amar Não sei o que faça Com este amor demais Amém 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 Não tem solução Este novo amor Um amor a mais Me tirou a paz E eu o que esperava Nunca mais amar Não sei o que faça Com este amor De mais Se eu conheci grandes músicos Lógico que conheci e adoro estar sempre com eles Nos Estados Unidos Conheci Tommy Dorsey, Jimmy Dorsey Count Basie Buddy Rich Pianistas Art Tatum Billy Taylor Errol Gardner George Shearing Dave Brubeck Bom, aqui no Brasil Eu conheci vários músicos E tive vários trios Que eu me lembro Quando eu vim para São Paulo Eu tive o meu primeiro trio Foi com o Rubinho Na bateria Chur Contrabaixo Depois tive Luiz Chaves Irmão do Sabá Comigo Luiz Chaves Heraldo E depois Como baterista Tive o Cláudio Sloan Enfim Vários músicos E hoje Eu estou muito feliz Porque me encontrei com esses dois Caras bacanas Sabá Contrabaixo E Toninho Bateria Que a parte de ser baterista É cantor E me quebra um galho Porque sempre nós cantamos O Tereza da Praia de Tom Jobim Ó, Dique Sim Arranjei um amor No Leblon Não brinca Que corpo bonito Que pele morena Que amor de pequena Amar é tão bom Você é Tão bom Toninho Ela tem o nariz Levantado É plástico Os olhos verdinhos Bastante puxados E Cabelo castanho, não é mesmo? E uma pinta do lado Ah, aquela pinta, né? Ela é minha Tereza da Praia Se ela é sua É minha também Pode ser O verão Passou tudo comigo E o inverno Pergunte com quem Então vamos A Tereza na Praia Deixar Aos beijos do sol E abraços do mar Tereza da Praia Não é de ninguém Não pode ser sua Nem tua também A Tereza da Praia A Tereza da Praia Ela é minha Tereza da Praia Ela é minha Tereza da Praia Se ela é sua É minha também Já disse que não pode ser? O verão O verão Passou tudo comigo E o inverno Pergunte com quem Então vamos A Tereza na Praia Deixar Aos beijos do sol E abraços do mar Tereza da Praia Não é de ninguém Não pode ser sua Nem sua também E agora Como é que nós vamos A Tereza da Praia Tereza da Praia Não é de ninguém Legenda Adriana Zanotto